Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara, os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara no Youtube, Facebook e Instagram. Estamos com uma parceria com o site Esporte em Ação, do nosso amigo Rodrigo Soró. Rodrigo Soró, aquele abraço meu amigo. O podcast recebe hoje Tiago Grifoni. Tiago, prazer em recebê-lo aqui na Uniara, seja bem-vindo. Prazer é meu, um abraço e um bom dia a todos. Ti, você fez uma dissertação de mestrado relacionada ao futebol calerreiro. Como é que você chegou nesse tema? Como é que foi chegar até lá e como é que foi desenvolver os trabalhos? E o que significa o futebol calerreiro? Pra quem está nos assistindo e de repente não sabe, nunca ouviu falar, ou pouco ouviu falar, como é que você chegou até ele? Bem, falar como eu cheguei até ele, já trabalho na rede pública de ensino, educação física escolar, já tem 16 anos. E trabalho muito esporte, conteúdo predominante das aulas, né? E observando ao longo desse tempo aí de atuação, o ensino do futebol. Futebol tradicional, assim, que a gente conhece, que acaba... A maneira como é abordado nas aulas acaba gerando conflito, muitas brigas e muito desinteresse. Principalmente por aqueles menos habilidosos, que não se dão bem com a modalidade, que acabam sendo excluídos e deixados de lado. E tendo essa ideia já que eu queria pesquisar, eu conheci na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, tive contato com o futebol cadierreiro, que é um futebol praticado em três tempos. Ele surgiu, meados dos anos 90, na Argentina. A Argentina, naquela época, vivia momento de crise econômica, crise social. E os jovens, principalmente da periferia de Buenos Aires, viviam muita situação de vulnerabilidade, com drogas, com crime. E um ex-jogador de futebol argentino, Fábio Ferraro, jogou no River, jogou vários clubes da Argentina. Ele trabalhava com um projeto social ali no bairro de Moreno, que é da periferia de Buenos Aires. E ele teve a ideia de fazer esse futebol cadierreiro, que significa o cad, que espanhol vem de rua. Ero, prefixo rueiro, futebol de rua. Futebol que a gente estava acostumado a jogar, que não tinha árbitros, decidia a regra ali entre os participantes e jogava o futebol. Ele consiste em quê? Ele consiste em um futebol praticado em três tempos. E no primeiro tempo, os participantes vão combinar as regras entre eles. É destinado um tempo ali para combinar as regras entre eles. Eles fazem os acordos. De regra que ele tem que ter é que ele tem que ser misto. Se tiver menina, é obrigatório ter presença de meninas, uma em cada time. O mínimo é uma menina em cada time. Se tiver mais, divide números iguais ali. E no primeiro tempo, é combinado as regras. Não precisa seguir as regras do futebol tradicional. Você pode improvisar com o gol caixote, gol de chinelo. Você pode improvisar. Várias regras vão surgindo de acordo com o interesse dos participantes. Aí, no segundo tempo, eles vão jogar de acordo com essas regras combinadas. E não tem figura do árbitro. Não tem árbitro nesse jogo. Quem vai mediar o jogo é o mediador. Que ele que vai, uma pessoa neutra, que vai estar de fora. No meu caso, nas aulas, eu que fazia o papel de mediador. Depois, você capacita os alunos, eles mesmos vão decidir quem vai ser o mediador. Ele toma a nota dos acordos. E o segundo tempo é bola rolando. Bola rolando. E aí, o terceiro tempo, é uma roda de conversa final entre todos. Que vão ver o placar do jogo. Que o futebol cadeirreiro é importante. Que o número de gols marcado não é fator determinante ali pra ganhar o jogo. Ele é um de umas pontuações. É um dos pontos. Mas não é fator determinante. O que vai ser avaliado ali no terceiro tempo, é se os jogadores cumpriram os três pilares ali. Que é respeito, cooperação e solidariedade. Esses são os três pilares aí do futebol cadeirreiro que sustentam o jogo ali. E como que se dá? O pilar respeito é o mediador vai observar durante o segundo tempo. O tempo ali de bola rolando. Se eles respeitaram as regras. Se eles respeitaram os companheiros. Respeitaram os adversários. Então, aí ele vai pontuar se a equipe vai pontuar nesse pilar respeito aí. A cooperação. O mediador vai observar se teve cooperação entre a equipe. Se todos participaram do jogo. Se não tem aquele fominha que não toca a bola pra um menino menos habilidoso. Esse é o pilar cooperação. E o pilar solidariedade. É observar se teve situações ali que eles foram solidários. Assim, foram justos com a equipe adversária. Pra deixar o jogo mais equilibrado. Alguma situação que ocorre ali de fair play. Aí vai encaixar ali no pilar solidariedade. E aí, no final desse segundo tempo, o terceiro tempo que o mediador, tudo que ele anotou ali no segundo tempo, vai reunir todos ali e definir o placar do jogo. Cada pontuação de um pilar vale um ponto. E a equipe que marcou mais gols no segundo tempo ganha outro ponto. Então, aí é decidido o vencedor da partida. Ah, tá. Mas o mediador, então... O mediador, ele... Ele tem o papel de exercício, entre aspas, de juiz, mas ele observa o jogo e determina através de um diálogo esse resultado. O resultado final. Isso, ele é neutro, ele é imparcial. Ele só vai tomar nota dos acontecidos e pôr pra debate ali no terceiro tempo ali. Que é ali que vai decidir o placar do jogo ali de forma coletiva. Ah, entendi. E me diga uma coisa. E como é que é a aceitação isso do futebol cadeirreiro por parte das crianças? Como você dialoga isso com eles? Então... Como é que é a aceitação deles? O projeto que eu desenvolvi, que eu tinha quando ensinava futebol, principalmente para os anos finais do ensino fundamental. Oitavo e nono ano. Crianças na faixa de 15, 14, 13 anos que elas já são extremamente competitivas nessa idade. E quando você ia trabalhar o futebol, eu deparava ali com conflitos, com exclusão. As meninas eram deixadas de lado. Os meninos que não tinham habilidade, era o último a ser escolhido, quando era, não jogava. E isso acabava... Monopolizava só os meninos habilidosos ali na quadra e o restante era deixado de lado. Aí, pensando nisso, eu com o meu orientador, um abraço aí, professor Osmar de Souza, lá da UFSCar. Montamos um projeto com futebol cadeirreiro. Projeto de 16 aulas. Aí, no início, no começo desse projeto, nós, como forma de diagnóstico ali, deixei eles praticarem o futebol da maneira deles. Futebol tradicional. E ali, eu fui pontuando as situações que ocorriam, né? Conflitos, brigas. Só os mais habilidosos participavam. As meninas nem chegavam perto da quadra. Você montou um relatório disso? Um relatório, um diagnóstico ali pra ver como que tava a situação. E aí, a partir da segunda aula, né? O segundo encontro, eu apresentei a proposta do futebol cadeirreiro. Apresentei vídeos explicando a modalidade, orientei em relação aos projetos. A princípio, não foi boa aceitação. Os meninos, ah, jogar com menina, principalmente isso. Menino jogar com menina junto. Ah, não vai ter árbitro, não sei o quê. E aí, a princípio, não aceitaram, mas começaram a entender. Aí, trabalhei outras questões. Ali, a questão de gênero nos esportes. Essa desigualdade aí do futebol feminino com o futebol masculino. Questão de salário. Questão de torcida. E a questão da prática de esporte misto. O que eles pensavam. E fomos sensibilizando eles aí. Para essa questão do esporte de forma mista. Aí, a partir do terceiro e quarto encontro, eles foram entendendo a metodologia. Foram jogando. Começaram a entender que não era mais importante a vitória ali no jogo. Para determinar o vencedor da partida. Não era só marcar gols. Tinha que preencher os outros pilares. E aí, foi tendo uma boa aceitação. Boa aceitação. Chegamos a ótimos resultados lá. E no final do último encontro, eles conseguiram transpor essa metodologia do futebol cadierreiro para outras modalidades. Jogaram basquete cadierreiro. A queimada cadierreira. E aí, no final, rolou um festival. Um festival de futebol cadierreiro. Vôlei cadierreiro. Entre a turma ali participante da pesquisa. Que foram 38 alunos. 19 meninas. E 18 meninos. E aí, chegamos a uns resultados interessantes aí. Questão de gênero. Questão de saber atitudinal. Uma sala que era problemática. Conseguiu ser uma turma mais unida. Diminuiu bem os conflitos. A questão dos menos habilidosos. Começaram a se interessar pelo esporte. Aí, praticamente, a frequência na última aula era 100%. No primeiro encontro que foi a aula, que foi o futebol tradicional que eles estavam praticando, era 30% fazer. Aí, no último encontro, já tinha uma frequência de 100%. Então, foi um projeto bem bacana. Mas esse projeto, ele vinha do governo do estado ou era do município? Ou era um projeto local de uma escola que você fazia uma experiência ali? Isso. Era um projeto meu numa escola estadual. Que era a escola que eu tinha mais problema. Eu apliquei... Que escola que era? É Letícia de Godói. Uma escola ali na Vila Harmonia. Eu sei. Eu passo todo dia ali em frente. É a escola de sexto ano até o ensino médio. Era uma escola ali. O projeto foi desenvolvido com uma turma de nono ano. Ali? Daquela escola? Daquela escola. 37 alunos. Tá. E... Mas tem alguma coisa ligada a um projeto maior, ligado ao estado de São Paulo? Não. Bom... A princípio, era um projeto de mestrado. Era pra ser... Foi a minha pesquisa de mestrado. A sua pesquisa de mestrado você fez no Letícia. No Letícia. Com esse projeto aí do futebol cadeirreiro. Que já é um movimento amplo que tem em São Paulo. Principalmente em São Paulo. Uma ONG lá, Ação Educativa. Que eles trabalham, formam mediadores do futebol cadeirreiro. Inclusive fizeram o Mundial de Futebol Cadeirreiro, que sempre acompanha as Copas do Mundo. Depois que tem a Copa do Mundo tradicional, mês depois tem a Copa do Mundo de Futebol Cadeirreiro. Ah, então você tem a expansão desse processo através de ONGs espalhadas pelo Brasil, principalmente em São Paulo. Isso. Em São Carlos é muito forte. Na Universidade Federal de São Carlos tem até a Escolinha de Futebol Cadeirreiro. Que as crianças vão pra Escolinha, como se fosse Escolinha de Futebol, que a gente conhece, mas é que é voltada com o Futebol Cadeirreiro. Ah, entendi. Fagner? Essa modalidade você acha que ela pode melhorar, no caso que você disse que tinha alguns problemas, o comportamento das crianças que as praticam? Sem dúvida, sem dúvida. O principal objetivo dela é a formação, os valores, as crianças respeitarem os colegas, respeitarem os pais, respeitarem os professores. O futebol é um pano de fundo pra estar trabalhando com esses valores e esses princípios. Com certeza tem melhor. Eu vi na prática. Percebeu isso? Percebi na prática. Entendi. E me diga uma coisa, como é que surgiu essa relação com o Estado? Porque me parece que você ganhou uma medalha do Estado, do governador do Estado, como uma dissertação mais valorativa. Isso, foi assim, eu terminei minha pesquisa, fizemos as análises dos resultados, todas as minhas aulas eram filmadas, gravadas, entrevistas com crianças, com as rodas de conversa. E depois na coleta de dados, quando fomos analisar esses dados, aí surgiram os resultados interessantes ali, principalmente em relação às questões de gêneros. As meninas começaram a participar mais das aulas, estavam mais assim, entre aspas, empoderadas ali. Já comandavam as equipes, escolhiam times, tomavam a frente. Então, isso aí foi bacana, que antes as meninas, quando trabalhavam futebol nas aulas, elas eram excluídas. Os meninos também ali que não gostavam do futebol, que achavam que não tinham habilidade, começaram a se interessar, começaram a praticar fora da escola. E um ponto interessante também da pesquisa foi em relação aos saberes atitudinais, né? Que é um critério que a gente avalia na educação física, que essa sala que eu fiz a pesquisa apresentava muito problema de comportamento, muita indisciplina, muito conflito, muita briga. E aí, a partir de que propomos esse projeto, os conflitos acabaram. A turma começou a se respeitar, começaram a valorizar os colegas, não levar problema para a sala de aula, não ter mais confusão na escola. Então, foi um dado interessante aí da pesquisa. E aí, escrevi a dissertação e acabou que o governo do estado gostou, acabei, o secretário de educação acabou tendo conhecimento desse projeto. E eu tive a homenagem com essa medalha MMDC, que é uma medalha de honra ao mérito. É a medalha que você ganha, quem faz o trabalho e o serviço público, ganha essa honraria, que é a honraria máxima aí do estado. E acabei ganhando a medalha. Ela, minha dissertação acabou também virando três capítulos de livro. Virou três capítulos de livro. Acabei também, com a dissertação, ficando em terceiro lugar no Prêmio Brasil de Teses e Dissertações sobre Futebol. Ah, legal, muito bom. Que me rendeu também um capítulo de livro, um outro certificado que acabei não trazendo. E teve um prêmio também na Educação Física Escolar, que é o Prêmio Suraya Darido. Que é a principal referência na área de Educação Física Escolar. Um abraço, professora Suraya, que é da Unesp de Rio Claro. E, entre várias dissertações, ela acabou ganhando esse prêmio aí. Prêmio Internacional, acabei ganhando um certificado também e um capítulo de livro publicado, que já está para sair aí nos próximos meses, sobre Educação Física Escolar. Entendi, legal, Ti. Parabéns. E, assim, como é que está a sequência dos trabalhos, né? Você tem sido chamado para palestras, o pessoal tem apresentado. Como é que você vê o futuro disso no Brasil a médio e longo prazo, relacionado ao futebol cadeirinho? Sim, aí eu fui, participei de alguns congressos, mesa redonda, um evento da Educação Física Escolar na Unesp de Bauru. E a aceitação foi boa. Fizemos um vídeo, tem um vídeo no YouTube. Te mandei o vídeo, inclusive. Mandou, mandei para o Fábio. Isso, que aí para divulgar, conseguir alcançar mais professores no Brasil, para estarem conhecendo a metodologia e estar trabalhando com a metodologia, né? Para divulgar, que é uma alternativa interessante aí para trabalhar o esporte durante as aulas aí, esporte coletivo durante as aulas de Educação Física. E como é que você vê a aplicação disso no futuro? Você acha que os parâmetros curriculares da Educação Física tendem a incorporar esse elemento como prática de esporte dentro dos parâmetros? Com certeza. Ela já, a metodologia cadeirreira, ela já foi citada no currículo estadual, mas superficialmente. Citaram ali o futebol cadeirreiro como uma alternativa ali de prática pedagógica ali para você abordar o esporte, né? O futebol. Eu creio que em breve ela vai fazer parte, sim, da grade curricular. Eu já trabalho esporte, eu trabalho dessa forma nas minhas aulas. Eu transpus a metodologia, os princípios do futebol cadeirreiro para outras modalidades ali, como basquete, o vôlei, o handball. E creio que os professores que não conhecem ainda convido a conhecer, podem entrar em contato comigo para maiores informações, para estar aplicando aí durante as aulas, que é uma interessante ferramenta pedagógica. Me parece, assim, pelo que você está me dizendo, você tem um certo pioneirismo aí na área, né? Já existia isso, mas você transformou isso em trabalho acadêmico e tal, enfim. Parece que existe uma certa relação de pioneirismo da sua parte em relação ao futebol cadeirreiro. E como é que você vê Araraquara inserido no contexto? Você acha que em Araraquara vai se ampliar essa prática de esporte aí colocada? Você tem sido chamado pelas escolas? Tem alguma relação com a Secretaria da Educação Municipal? Como é que está isso? Então, aqui em Araraquara, sim, meu trabalho foi pioneiro. O pessoal não trabalhava, não conhecia o futebol cadeirreiro. Como eu disse, ele é mais praticado em São Carlos, por causa da Universidade Federal. Já teve outra tese de mestrado e doutorado com futebol cadeirreiro, mas não no âmbito escolar. Teve a tese do, inclusive, o professor Maurício fez parte da minha banca. Ele trabalhou futebol cadeirreiro, mas em um contexto de lazer. Era um clube lá de São Carlos que ele trabalhava, trabalhou futebol cadeirreiro. Inclusive, deu uma dissertação, uma tese de doutorado muito boa, mas era em outro contexto. Aí eu trouxe esses princípios do futebol cadeirreiro para o contexto escolar, que casa bastante com o que a gente busca ali durante as aulas. Aí eu fui convidado, fiz algumas oficinas em algumas escolas da rede municipal. E creio que a metodologia está crescendo, está em crescimento. E, como eu disse, ela casa perfeitamente com a prática do esporte no ambiente escolar. Que ela é muito, como o professor Maurício cita na tese dele, ela é anticapitalista. Porque ela não é como o futebol convencional que busca a vitória a qualquer custo. Ela tem outros valores acima da vitória. Ela também pode ser, como ele cita, anticolonialista, porque não tem aquela figura autoritária do árbitro. O jogo é regulado entre os participantes. E isso coloca ali de igual para igual todos eles, sem a figura, sem necessitar da figura do árbitro ali, para estar dando ordens ali durante o jogo. E ela também, ela é antipatriarcal. Por quê? Porque ela necessariamente tem que ser equipe mista. E ela consegue valorizar a participação das meninas ali durante o jogo. E isso no ambiente escolar é bem bacana de estar discutindo. Porque eles já vêm com um sexismo já enraizado, já traz para a escola esse, ah, menino não pode jogar com menina. E o futebol cadierreiro vem para romper com essas raízes aí. E como é que está, como é que é a relação com os professores de educação física aqui de Araraquara? O pessoal tem te procurado para demonstrar essa prática? Como é que tem sido isso no âmbito local? Sim, alguns colegas já me procuraram, já consegui passar algumas orientações dos princípios ali da metodologia. E alguns aplicam em suas aulas, gostaram. E como eu disse, né, eu apliquei com o ensino fundamental. Ela é uma metodologia, o legal assim para quem trabalha com a educação física escolar, é estar trabalhando com ela a partir do quarto, quinto ano ali do ensino fundamental. São crianças de 10, 11 anos que vão ter uma compreensão melhor ali de como funcionam os pilares. Então, do ensino fundamental ali do quarto, quinto ano em diante, uma ferramenta ideal aí para estar trabalhando. E tem alguns colegas que trabalham, que gostam e trabalham, abordam o esporte dessa forma. Entendi. E você... E você parece-me que tem uma escolinha de futebol lá no Náutico, né? Você monta uma escolinha lá. Nessa escolinha você trabalha de forma tradicional? Isso. Ali, um outro contexto, né? Ali trabalho de forma... Ensino do futebol tradicional, os fundamentos, sistema tático, sistema de jogo ali, coletivo. Ali trabalho de uma outra forma, mas sempre busco também, inclusive ali, trazer algumas coisas do futebol cadeirreiro, como a roda de conversa no final, como a roda de conversa inicial para adaptar alguma atividade. Sempre buscando diálogo, né? Que eu acredito muito que, através do diálogo ali, que as coisas começam a deslanchar. Legal. Muito bom. Então, vamos mudar um pouco o assunto aqui, né? Oti, você... Você terminou agora há pouco tempo o curso de arbitragem de futebol. Como é que você chegou lá? Então, já sempre jogando futebol, desde criança, né? E já pitava jogos na cidade, já pitava jogos amadores aí. Tinha alguns cursos de arbitragem, não oficiais, mas tinha alguns cursos e já tinha noção de arbitragem. Aí apareceu, na época da pandemia, apareceu uma oportunidade aqui em Araraquara, que foi a escola de árbitros Flávio Azete, da federação, decidiu fazer a parte prática da escola aqui em Araraquara. E aí, eles ofereceram duas bolsas, porque a escola, ela é paga. E Araraquara, como ia sediar a escola, ofereceu duas bolsas de estudo para dois candidatos. Acabei prestando a prova. Foram 40 questões, múltipla escolha envolvendo o futebol. E acabei passando em primeiro lugar e ganhei uma das bolsas. Aí cursei a escola durante dois anos, as 17 regras do futebol, toda parte teórica. Teve parte de psicologia, parte de treinamento, de nutrição. E depois teve a parte prática no campo de jogo. Então foram dois anos aí de escola, fiz o estágio em São Paulo. As aulas revezavam aqui, no campo do botânico e em São Paulo, no Canindé. E acabei me formando agora em novembro e integro o quadro aí da federação como árbitro assistente. Porque assim, você já tinha uma história de arbitragem, você já pitava jogos no Náutico, né? Sim, já pitava jogos. Como eu disse, já tinha vários cursos de arbitragem, mas nenhum curso oficial. Aí como apareceu essa oportunidade com bolsa de estudo e o curso C aqui, eu consegui estar fazendo o curso da Federação Paulista aí, que são dois anos, e integrar o quadro aí de árbitros da federação. Por opção minha, sou árbitro assistente, que é o famoso bandeira. Ah, você é... Você teve a formação então de árbitro para ser bandeirinha. A formação é igual. É igual. Você já sai árbitro como árbitro central e árbitro assistente. A formação é a mesma para todos. Aí na última etapa, na parte do estágio, por uma questão de idade, questão de oportunidade, eu optei por ser árbitro assistente. Ah, ok. É uma opção que você faz isso. Uma opção que faz quando termina a escola. Mas me parece que ali tem uma hierarquia, não é assim? Você entra e você vai primeiro arbitrar os jogos nas categorias de base, é isso? Isso, ali são três categorias de árbitro. Tem a categoria C, que faz o futebol de base, até o sub-17. Até o sub-17, você faz desde o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. São os árbitros da categoria C. São os recém-formados, tem que ficar na categoria C em torno de quatro ou cinco anos. Aí você indo bem, tendo um bom feedback ali dos analistas da federação, você sobe para a categoria B, que aí já faz o sub-20 e faz os jogos da Bzinha. Da Bzinha, que é a quarta divisão. A quarta divisão de São Paulo. De São Paulo, que inclusive começa essa semana. E depois de um tempo, três anos também ali na categoria B, você é indicado para a categoria A, que aí já é o futebol profissional, A1, A2, A3, para depois tentar o outro escudo, que é da CBF, que aí já é uma indicação da federação. Ah, tá. Então, primeiro você precisa atingir um ranking lá na Federação Paulista, para depois você ser colocado na... Subir de categoria. Subir de categoria. Fagner. Não tem que fazer um curso específico, então, para ser árbitro da CBF, ou depois isso acontece naturalmente? O que acontece é você fazer outro teste físico. Os testes físicos são anuais e é a parte mais difícil do curso. São as provas físicas. É mesmo? É, onde a maioria dos candidatos reprova. Ali é um treinamento de atleta profissional, né? Ali são 40 tiros, 40 tiros de 75 metros, de 15 por 20. Você tem que percorrer os 75 em 15, descansa 20 segundos e faz outro tiro. São 40 tiros dessa maneira. E são 5 tiros de 30 metros em até 5.0 segundos. São tiros de velocidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, vamos pôr o dedo na ferida aí. Então, é assim, então, é assim. É do que você está me dizendo, então, a parte física é mais importante que a parte técnica? É, eu diria que 50% os dois. 50, 50. 50, 50. A parte física é tão importante quanto a técnica. Se você tiver uma boa técnica, mas não passar na parte física, você não dá sequência na carreira. E como é que você aprimora a técnica? A parte técnica... Apitando? Apitando, estudando as regras. Situações de jogo ali, muito vídeo. Assistindo. Para analisar, assistindo partidas. Você acaba... A parte técnica, você acaba praticamente decorando as regras, 17 regras que tem. E a parte física é fundamental, né? Você está bem posicionado. O árbitro que não erra é o árbitro bem posicionado. Entendi. E você hoje, então, voltando um pouco aqui... Então, você hoje está apto a bandeirar ou arbitrar jogos das categorias de base, é isso? E você já participou de alguma? Já teve alguma competição que você participou? Como é que foi? Já, já participei. Já fiz jogo em São Paulo no meu estágio. Jogo do Sub-14 do Santos. Já fiz a Copinha Sanca Cup também, que são árbitros federados, que é torneio de base em janeiro, em São Carlos. E você fica... Assim, você está capacitado para fazer qualquer jogo. Profissional até a base. Mas, respeitando essa hierarquia, quando você sai da escola e ingressa no quadro, você vai atuar os três primeiros anos somente com as categorias de base. E cada jogo que você faz, que você participa, estão em um ranking? Isso. Vão para um ranking seu, de pontuação e tal? É, na verdade, cada jogo... Cada jogo que tem pela federação tem um analista. Analista de arbitragem. Ah, então, cada jogo das categorias de base tem um analista de arbitragem. Todos os jogos, profissional, todos. Todos. Tem um analista. Um analista. E ele faz o relatório seu e vai arquivando lá no seu prontuário, dizemos assim. E você está indo bem, vários anos, você vai ter a oportunidade de subir para a categoria B. Às vezes, algum consegue subir antes, outros demoram um pouco mais. Isso aí varia. E as tretas nas categorias de base? Como é que é arbitrar jogo? O pai fica ali atrás te xingando? Ali o problema da categoria de base são os pais, né? Os pais que... Os jogadores tranquilos. Você não pode mostrar o cartão. Categoria de base, você não mostra o cartão. Você só fala para a criança que você está com o amarelo, você levou o vermelho. Você não pode mostrar o cartão. O sub-11 também, que eu já fiz no Campeonato Paulista, O Campo é Reduzido. Ah, é isso que eu ia te falar. O Campo é Reduzido. O Campo é Reduzido, Traves menores. Número de jogador é igual, jogam 11. Mas é Campo Reduzido. Tem uma metragem? Tem uma metragem? É, tem uma metragem específica. Eles fecham com os conezinhos. Colocam aqueles conezinhos. Alguns com spray ali na hora, fecham. E tem algumas regras ali. Inclusive, agora no Paulista desse ano, eles colocaram como regra que vão ser quatro tempos de 12. E todos os relacionados vão ter que jogar um tempo. Todos. A equipe relacionou 18 atletas, os 18 vão ter que jogar. Ah, tem que substituir. E substituir todos vão ter que participar do jogo. Isso foi bacana. A criança não fica frustrada de nem sair do banco. Isso é bacana. Então, o sub-11 vai ter essa regra agora. Entendi. E aí, dando sequência na carreira, você disse que chegar na CBF tem uma indicação. Aí você faz os testes físicos. Isso. E para chegar na FIFA? Aí você tem que atuar pelo menos cinco anos com o escudo CBF. Vai fazer o brasileiro Série D, Série C, Série B, Série A. E aí é o presidente da comissão lá da CBF que vai indicar para o quadro FIFA. Também é indicação. Politicagem. Esse ano não teve nenhum árbitro paulista indicado para a FIFA. Foi indicado um catarinense, o carioca. Não teve nenhum paulista. Nosso melhor árbitro ainda é o Klaus do estado? Você que entende. É o Klaus. Sem dúvida. Tecnicamente é um cara bom para você? Técnicamente e fisicamente o Klaus. Também gosto muito do Hilton. Hilton Pereira Sampaio, que é de Goiás. Quais são suas referências na arbitragem? Ah, o Rafael Klaus e o Daronco. Daronco também é muito bom árbitro. Federação Gaúcha. Muito bom. E me diga uma coisa. Quais são as próximas competições que você prevê aí que vai trabalhar? É, agora paulista sub-15, sub-17. Mas aí você já pega os caras já num nível já... Porque hoje você tem menino de 16 no profissional. Sim, sim. Você pega menino de 15 que já está no banco dos profissionais. É, jogo bem intenso. Hoje um árbitro no... Amigos meus, centrais, num jogo de sub-15, corre 11, 12 quilômetros. É muita coisa, hein? É, jogo intenso. Hoje o futebol mudou, né? Futebol na década de 90, se assistir uma partida na década de 90 e assistir uma agora, mudou muito. Mudou muito. Muita velocidade. Muita velocidade de preparo físico, né? É muito preparo físico. Hoje não tem tanta técnica. Não tem, né? É muita intensidade. Tem mais aquele meia que para, prende a bola e olha. O último que tem está jogando o Fluminense, Paulo Henrique Ganso. Isso. Mas já já não tem mais espaço para esse tipo de jogador. O cara não prende bola, o volante já chega. É muito pegado o futebol atual. E nas categorias de base, como é que funciona? A molecada reclama muito? Não, a molecada... Tem muito problema. O problema das categorias de base são os pais, né? Os pais no alambrado. Hoje com o celular, todos os jogos são filmados. Todos os jogos são gravados. Então se você tiver um erro ali grave, dá dois minutos, já está na federação. Já tem o WhatsApp já para a federação. Então isso complicou um pouco a vida dos árbitros. Dos árbitros, né? É muita pressão, né? É pressão, tudo eles filmam. Porque você tem que tomar uma decisão ali naquele momento, naquela hora, naquele calor, não é? E você tem que estar bem mentalmente para você poder organizar as ideias, não é isso? Inclusive a ideia da federação é no futuro todas as categorias ter o VAR. Todas, todas colocar o VAR. Para ver se minimiza, né? Mas o árbitro estando bem posicionado, conhecendo bem de regra, posso dizer com certeza que a arbitragem é boa. A arbitragem brasileira é boa. É o mínimo de erro que tem. Você acha isso? Eu acho isso. Por quê? Porque, vivenciando ali o outro lado agora de árbitro, eu vejo que muita gente desconhece de regra. Jornalista esportivo, mídia, é muita crítica infundada e não conhece a realidade ali dentro. A maioria dos lances, a arbitragem diria que 90% acerta. 95% acerta. Você não acha que precisava ter alguém para falar sobre isso? Porque a gente vê poucos, tanto a comissão de arbitragem, das federações, eles não se pronunciam muito. Será que não falta um pouco disso para justamente a gente, torcedor, imprensa, não bater tanto na arbitragem? Sim, falta essa comunicação, é o que eu falei no começo, a profissão aqui no Brasil está anos luz atrás, devia ser profissão de árbitro, o cara ser contratado, ter um salário igual de jogador e viver só de arbitragem, porque hoje o árbitro que começa, com 20 e poucos anos, começa numa categoria C, ele não consegue viver da arbitragem. Não consegue, né? Taxa baixa. Me diga uma coisa. E ele cai jogo no meio da semana, ele tem que abandonar o emprego, o patrão manda embora, aí o cara acaba não pegando escala para não ser despedido do emprego. Tinha que ser profissionalizada a figura do árbitro. Aí ia melhorar o nível, sem dúvida. Falando nesse processo, existe então essa hierarquia, categoria C, categoria B, categoria A. Por exemplo, você bandeirando um jogo do sub-14, por exemplo, qual é a taxa para quem árbitra um jogo, para quem bandeira uma partida? Isso, para você ter de base, a taxa do árbitro central é a maior. Aí depois tem a taxa dos assistentes, que é 60% do valor do que ganha um árbitro central. Da série A, hoje... Da série C, que você apita. Hoje um árbitro para apitar a base, R$400, um árbitro central. Assistente, R$220. Entendi. E na B? Na série B, eu sei da categoria B, né? Aí sobe um pouco o valor. Hoje, para você fazer uma série, um sub-20, vai, uma série, uma Bzinha, R$900, R$100, R$100. E os bandeiras? Aí, geralmente, é 60% desse valor. Aí dá R$500, R$500. Hoje um árbitro da série A, um escudo FIFA, um Klaus, a taxa dele de um campeonato paulista é R$5.000. Por jogo? Por jogo, R$5.000. E um árbitro assistente, faixa de R$3.000. Aí o jogador ganha R$1.000. R$1.000. E o cara ganha R$5.000. Tem alguma coisa errada no processo, né? Inclusive, o Hilton pitou final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Flamengo, o jogo valia R$60.000. Jogo de R$60.000. Taxa dele, descontando tudo, não chegou a R$11.000. Jogo de final. Imagina. Porque desconta o imposto. Aí você pega o salário inteiro do time do Flamengo. O desnível é muito grande. A proporção é muito grande. Ainda os caras querem xingar um errinho básico. Quando a gente acompanha o futebol dentro desse lance da arbitragem, às vezes eu comento, principalmente por causa do preconceito com as árbitras. Eu não vejo mal algum às mulheres dentro do campo. O que a gente cobra, o que a gente pede é para não inventar. Aí você como árbitro pode me falar o que é esse inventar. A gente vê em alguns jogos, alguns árbitros meio arrogantes e prepotentes. Porque isso tem também. Com certeza. E aí outro dia eu acompanho um jogo que era a Neuza. Neuza Bach. Uma bandeira e uma outra bandeira que eu não recordo o nome, uma morena. E o árbitro era um homem. As bandeiras foram muito melhor que o árbitro, cara. Então são esses detalhes que a gente acaba não entendendo e tendo a uma pessoa como você que pode desmistificar e explicar melhor para a gente. Isso. A árbitra também tem desigualdade, como no futebol masculino e feminino tem. Na arbitragem também tem. Mas está melhorando essa parte. Aqui em São Paulo temos a Edna, que é a principal referência da arbitragem feminina. E temos várias assistentes. Já vindo na minha turma, formaram duas meninas. A formação é igual. Os treinos são iguais. O que difere é na prova física. No teste físico que tem agora a cada seis meses. Antes era anual, agora a cada seis meses. Elas têm uma diferença ali de dois segundos ali e quatro segundos a mais de descanso ali nos intervalos dos tiros. Mas é a mesma preparação, a mesma formação do árbitro homem da árbitra mulher. Ainda tem o preconceito, principalmente por parte do torcedor, parte de jogador. Mas a formação é a mesma, inclusive tem muita árbitra assistente aí que manda melhor do que homem. Porque diz que a mulher tem uma visão periférica melhor que o homem. E consegue na função de assistente ali, que você usa muito, né? Você está olhando aqui e você só escuta o barulho da bola para saber a linha ali do impedimento. Então tem árbitra assistente ali que vai muito bem, que já está na categoria B, aí na A, inclusive, aí apitando já a três, a dois. E me diga uma coisa. Você, como você na escola lá da arbitragem, você já é treinado para fazer o VAR? Não. Ou você recebe um treinamento específico para o VAR, de acordo com o que você vai usar? Tivemos uma ou duas aulas sobre o VAR. Conhecemos a cabine, como que funciona, mas tem um curso específico que abre para quem é do quadro, para estar fazendo o curso para ser VAR. Porque assim, vai ter os especialistas no VAR. Vai ter o especialista. Assim como tem o árbitro lá de futebol e tem o cara que é especialista em VAR, o cara que só estuda aquilo, que faz aquilo. Só aquilo lá. É isso? É um curso específico dentro da federação. Ah, isso é separado então do curso de arbitragem? Separado do curso de arbitragem. Geralmente eles pegam árbitros que estão em final de carreira, vai fazer o curso do VAR, árbitros mais velhos. Tem árbitros mais novos também, mas tem um curso específico para ser VAR. Que no futuro vai ser uma tendência também ter VAR em todas as categorias. Porque aí o cara ao invés de fazer o curso de arbitragem faz o curso de VAR. É, para ser o VAR você vai ter que ter o curso de arbitragem. Você vai ter que ter o curso de arbitragem. Seria tipo uma especialização. Uma especialização dentro da arbitragem. Dentro da arbitragem, isso. É dessa maneira que funciona. Legal, muito bom. E como é que você vê, assim, como é que você planejou a sua carreira, assim, na arbitragem? Você tem ideia de chegar na série B, na série A? Como é que está isso? Então, quando eu iniciei a escola eu já sabia que estava limitado a questão da idade. Estou com 39 anos. Então, não vou ter tempo hábil, porque para você ingressar no escudo da CBF é até 41 anos. Ah, você teria dois anos, o que não dá para alcançar. Não dá, não tem como. Eu chegar, não tem tempo hábil para chegar. Mas já fico satisfeito de estar atuando na base, chegando sub-20. Mas dá para você chegar em uma série B do Paulista? Não, chega. Mas é hoje, o que eu dou de conselho para quem pretende seguir nessa carreira, é já começar o mais cedo possível. Com 18, 19 anos. Eles valorizam 18, 19 anos. Vai ter mais oportunidade. É porque a tendência é crescer, né? Porque você tem as especializações aí do VAR, né? A tendência de jogos é aumentar. O árbitro, estando bem fisicamente, ele vai até 46, 47 anos. Mas é quanto mais cedo começar, mais chance de ter uma carreira nacional e internacional. Você falou de idade, né? Nós vimos o Pitana, que eu acho que foi o árbitro mais velho a apitar uma final de Copa do Mundo. E como prêmio, deram para ele a apitar a final da Libertadores. Então, isso mostra a qualidade do profissional árbitro, não é? Sem dúvida. Muito bom. O que vai mandar vai ser a parte física. Questão física. Aqui no Brasil, o mais velho atuando é o Marcelo de Lima Henrique. Ele tem 52 anos, mas é um cara que se cuida, o cara está bem fisicamente. Ele está apitando a Série B agora do brasileiro, mas estava na A até ano passado. Sim, sim. É um muito bom árbitro. Um dos melhores árbitros aí. Uma referência. E ele tem 52 anos. Mas por quê? É uma exceção. Exceção porque é um cara que se cuida, um cara que está bem fisicamente. Mas a maioria, a grande maioria, vai estar parando ali 45, 46 anos. E você acha que a arbitragem brasileira é boa? Considero ótima a arbitragem. Sim. Dentro de todas as limitações aí que não é profissionalizada, taxa baixa. Isso também em toda a América Latina, né? Sim. Não tem lugar na América Latina que o árbitro seja profissional. É, não tem. Exceto alguns países da Europa, se eu não me engano, Inglaterra, França, Alemanha. Isso faz muita diferença. O cara se dedicar àquilo 24 horas por dia. Ele vai poder estudar, vai estar bem mais preparado. Mas dentro das limitações aqui, eu considero uma arbitragem excelente aqui no Brasil. São mínimos os erros. Você acha que são mínimos? São mínimos os erros. Problemas com o VAR, dificuldade de... O cara traça uma linha lá errada. Ah, sempre tem. Eu vi no jogo do Palmeiras, o cara colocou isso. O VAR está dentro do processo. Mas... É, o VAR está engatinhando aqui no Brasil ainda, né? Mas vai aprimorar. Mas eu considero uma arbitragem boa. Uma arbitragem boa brasileira. A média de acertos você acha que é dentro do padrão? É, dentro do padrão. Nos podcasts, por aí, a gente vê o pessoal falando sobre a arbitragem antiga. Eles falam que é a arbitragem raiz. Os caras Roberto Godói... Do Cidio Vanderlei Bosquilha... Do Cidio ainda é até... Roboaldo Arpifilho... Aí tinha Armando Marques... Armando Marques... Arnaldo César Coelho... Aquela rapaziada lá. O Wright, né? O Marcília... José de Assis Aragão... Então tem... Eles falam que é... Hoje em dia até a arbitragem virou Nutella. Que era o raiz, virou Nutella. Tinha coisa que o árbitro falava para o jogador que hoje se fala lá dá problema. Dá problema. É... O que eu falei no começo. Na década de 90, era outro ritmo de futebol. Você via árbitro barrigudo. Você via árbitro... Nossa, andava em campo e conduzia o jogo. Corria menos. A intensidade era diferente. Hoje não tem como. Hoje um árbitro corre 10, 12... Dependendo do jogo, 13 quilômetros por jogo. É um jogo muito pegado lá e cá. Então hoje o árbitro... Se o cara tiver barriga, ele nem passa no teste. Não pega nem escala. A gente tem quando vai... Se inscreve para habilitar para pegar jogos... Tem um peso mínimo. A avaliação de antropometria, né? Então o cara que tem um percentual de gordura acima de 15%... Já está descartado. Já está descartado. É, também assim... Mas a gente comparar as coisas assim, né? Futebol era lento. Hoje o futebol é rápido. É. As decisões eram tomadas mais lentamente, né? Pela arbitragem, né? Hoje você tem aquele full time, né? O cara... Pá! Você tem que tomar aquela decisão ali... Naquele momento, naquela hora. E você tem uma torcida... E hoje você também tem casos de aposta... Tem. Que acabam influenciando na pressão por resultados, coisa assim, né? Os ex-atletas dizem que tinha árbitro que falava... Quando dava o pênalti, falava... Vai lá e marca pra nós. Algo que hoje em dia é inviável, né? Não tem, não tem. Você vê como que são rigorosos pra fazer a escolha de árbitros. Como é rigoroso, como o processo é sofrido ali dois anos. É teste, é prova, é regras, é teste físico cada três meses que não tem. O pessoal fala muita bobagem, né? Questão de... É que erra porque é humano. Mas é... A arbitragem é bem séria. E essa nova regra, lei da tolerância zero, o que você achou disso? Ah, eu achei que foi uma mudança boa. Tem muito treinador chato, muito jogador chato, cara. E tenho amigos lá de São Paulo que falam que é... Que é difícil você conduzir um jogo com o técnico do Palmeiras. Eles falam demais. Falam demais o jogo todo. E acho que essas mudanças foram boas. A questão do acréscimo, que agora vai ser só acréscimo pra... Como o futebol não tem como ser cronometrado, né? O correto seria cronometrar, mas aí ficaria inviável pra televisão fazer um jogo de futebol. Demorar três horas, quatro horas um jogo. Aí a questão do acréscimo foi boa e tolerância zero também. Pra ver porque é aqui a cultura do Brasil que eles reclamam. Na Europa você marca a falta, lhe dê um cartão, jogador abaixa a cabeça e sai. Não vai reclamar, fazer rodinha em volta do árbitro. Então eu acho que essa mudança aí vai ser benéfica. É uma cultura do brasileiro. O brasileiro é chato de apitar o jogo. Tá ok. Conversamos aqui com o Thiago Grifoni. Thiago, um prazer enorme recebê-lo aqui na Uniara. Muito obrigado pela presença, um prazer enorme. Prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade. Espero aí vir mais vezes aí. E deixar um abraço aí pro pessoal aí que tá nos assistindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho